O movimento nas rodovias do Tocantins é intenso e este ano o que aumentou foi o número de mortes nas rodovias estaduais. O levantamento do Batalhão da Polícia Militar Rodoviário e de Divisas mostra que de janeiro a março, 45 pessoas perderam a vida em acidentes, enquanto no mesmo período do ano passado foram 38. O número de pessoas feridas este ano diminuiu, foram 639 e em 2020, 826. E um dos pontos críticos nesse índice de acidentes é até o 080 que liga Palmas a Paraíso do Tocantins. Só no início desse ano foram oito ocorrências graves, incluindo mortes, algumas registradas aqui na Ponte da Amizade e Integração. Segundo o subcomandante do Batalhão Rodoviário, o fluxo de veículos é uma das causas do crescimento no número de mortes, porém o principal motivo continua sendo a imprudência dos motoristas. Por que? Acaba que é cedendo a velocidade, desrespeitando a sinalização de uma faixa contínua, onde a gente tem visto os acidentes, quando registrado pelo Batalhão Rodoviário, são em locais de boa sinalização, em locais que são uma reta, aí é uma faixa contínua. Então fica assim, claramente evidenciado o desrespeito e o excesso de confiança de muitos motoristas, o que causa os acidentes. Resumindo uma palavra, a imprudência. No último fim de semana, uma ambulância capotou na TO 080, enquanto trazia um paciente para Palmas. No momento do acidente chovia forte, o motorista perdeu o controle do veículo. O paciente morreu no local, o motorista e um enfermeiro ficaram feridos. Quem desrespeita as leis de trânsito está sujeito a penalidades, porém o maior risco é pagar com a própria vida. A gente tem que ter educação, a educação ela é sempre bem-vinda em qualquer local e no trânsito de forma prioritária. Uma vez que o desrespeito à sinalização, ela causa uma infração, mas no aspecto não na situação da infração, é o risco à segurança viária. O local que ele faz uma ultrapassagem em faixa contínua, é porque ali é proibido, tendo em vista que vai trazer um risco de uma colisão frontal. Excesso de velocidade, muitas vezes a gente vê na ponte ali da amizade, pessoas fazendo ultrapassagem, motores e ciclistas fazendo ultrapassagem pelo acostamento. A gente vê muito também nos finais de semana, pessoal retornando de chacra, de locais próximos à capital, excesso de álcool, excesso de velocidade. Então o batalhão rodoviário tem feito operações constantes, justamente para poder coibir esse tipo de postura, mas a gente sabe que a gente não consegue ser presente em todos os locais. Então a educação é o ponto-chave que seria o respeito aos limites do veículo e à sinalização viária. Obrigado.